Uau, minha boca quente vem, não tem igual Tá tudo caliente no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Oh e oh Oh e oh A noite já vai chegando Agora é um por todos e todas por um Quero ver você dançando Se agitando e cantando assim Oh e oh Jogue suas mãos pro alto Oh e oh E entre nesse embalo Oh e oh No perca o compasso Agora a sua festa vai bombar muito mais E de legal 4, 5, 6 e você me diz que sim 1, 2, 3, despede e quero ficar 1, 2, 4, 5, 6 a noite toda avançar Agora a sua festa vai bombar muito mais E de legal 1, 2, 3, despede e quero ficar